Esse vídeo é uma continuação da primeira parte, se você ainda não assistiu, clique aqui. Isso conta o esforço que ela faz para agradar a Deus, para obedecer a palavra de Deus. Olha, eu venho na igreja, mas eu ainda fumo, não consegui largar o cigarro, mas eu estou me esforçando. Isso conta. Eu comecei a vir na igreja, bispo, eu ainda não sou convertido, tem coisas que eu preciso eliminar na minha vida, mas eu estou me esforçando para agradar a Deus. Isso conta. Isso conta. E isso soma para a salvação da pessoa. Entende sim ou não, pessoal? Quando você está andando em direção à salvação, então você anda dentro desse caminho estreito, para você passar por essa porta também que é estreita. Não tem como uma pessoa estar andando pelo caminho largo e ter uma forte comunhão com Deus. O caminho estreito, a porta estreita, significa a comunhão, a intimidade que a pessoa tem com Jesus. Quanto maior for a comunhão da pessoa com Jesus, mais estreita é a porta dela. Quanto mais larga for a porta, menos comunhão ela tem. Porque quando nós falamos de porta larga, nós estamos falando de pessoas que são relaxadas espiritualmente. Pessoas que cuidam da sua vida espiritual de qualquer maneira. Não liga muito. Ela não valoriza o temor de Deus dentro dela. Ele diz assim, Há caminho que ao homem parece o quê? Parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos que para o homem, há caminhos que para nós, há caminhos que para a pessoa parece que ela está no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Parece que é o caminho certo, mas vai acabar em morte. Por quê? É um caminho certo aos olhos dela, não aos olhos de Deus. É um caminho certo na maneira dela pensar, não como diz o Evangelho. Isso é um caminho certo aos olhos dela, não aos olhos dela, não aos olhos dela, não aos olhos dela, não aos olhos dela. A porta larga, ela faz a pessoa manter-se fazendo a vontade dela e acreditando que está indo para o céu. O caminho parece ser direito. Parece ser direito. Mas não é. Como é que eu sei se eu estou no caminho direito ou no caminho torto? Você tem que conferir na Bíblia. Eu não digo isso para acusar ninguém, para pôr peso em ninguém, porque cada um sabe da sua vida. Amém, pessoal? Então, há caminhos que aos olhos da pessoa, não, está tudo bem, é uma beleza, estou firme aí, seguindo a Jesus e tal. Aos olhos dela é um caminho certo. Mas a Bíblia diz que vai acabar caminhos de morte. Então, você vê a importância de você optar pela porta estreita. Porta larga tem esse chamariz. E as pessoas, elas vão por esse caminho. Então, eu vou repetir. Imagine você, Jesus está aqui, ó, na sua frente, dizendo assim, ó, não vá para aquele caminho não, porque aquele caminho ali é perigoso. Vá por esse aqui. As pessoas vão tudo para lá. Jesus disse, está claro, não tem nem o que explicar. Tem dois caminhos. O mais difícil e o mais fácil. Amém, pessoal? Todo mundo quer o mais fácil. Todo mundo quer o mais fácil. Todo mundo... O que é mais fácil? Perdoar ou odiar? É muito mais fácil ser odiado que perdoar. Porque se uma pessoa lhe faz o mal e você fica com raiva dela, você está no direito. Ela deu motivo para você ter raiva dela. Você está no direito. Mas no espiritual isso não funciona. Não funciona. No espiritual, Jesus disse que nós devemos perdoar e orar pelos nossos inimigos. É o caminho estreito. Se for comparar com a lei, entre a lei e a graça, o passado e hoje, se você reparar, se torna muito mais difícil, porque a lei dizia, olho por olho e dente por dente. Quer dizer o seguinte, você pisou no meu pé, eu tenho o direito de pisar no seu. Você fez o mal para mim, eu tenho o direito de fazer o mal para você. Olha que beleza. Aí Jesus disse o seguinte, negativo. Negativo. Jesus disse, orai pelos vossos inimigos. Você, a pessoa faz o mal a você e você tem que desejar o bem dela. Você tem que orar para ela ir bem. Você tem que orar para Deus abençoá-la. Mesmo ela fazendo o mal e prejudicando você. É para a salvação daqueles que realmente querem ir para o céu. Então, não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil. Mas a escolha é de cada um. Não é verdade? A escolha é de cada pessoa. Então, quando você perdoa, você está passando pela porta estreita. Porque qualquer pessoa no seu lugar não faria isso. Qualquer pessoa que não queira passar pela porta estreita. Essa é a diferença. Por causa da salvação. Porque aqueles que querem ser salvos, são os que fazem essa escolha. Amém, pessoal? Então, a pergunta é, você quer a salvação? Eu quero a salvação. Amém? Então, você tem que decidir. Veja, olhe para a sua vida e veja que caminho você está andando. Que porta você está indo. Porque se você está na porta larga, você pode continuar. É uma decisão sua. Mas Jesus já avisou. Jesus tem avisado. E aí, cada um escolhe o que vai seguir. Amém? Então, está aí na Bíblia. Você pode conferir. E não se esqueça. Ali está. A caminho que o homem parece certo. Parece direito. Mas no final, vai da zebra. Três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Ative também o sino de notificações. E deixe o seu comentário. Esse vídeo é uma continuação da primeira parte. Se você ainda não assistiu, clique aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho